Salve, salve galera! No ar mais uma edição do programa Toque de Primeira, um programa que traz as principais notícias do esporte do município e região. E no programa de hoje você vai ficar sabendo sobre a abertura do 14º Campeonato Regional da cidade de Anísio de Abreu, também sobre a Copa Peixe que estreia no próximo final de semana, sobre os jogos lá do Campeonato de Futebol Society do Baixão da Onça e a Copa Angico que teve aí a final no final de semana passado, sábado dia 19. Premoforte Lages Premoldadas. Nossa qualidade é a sua segurança. Na Premoforte você encontra a mais variada linha de produtos de cimento, como pingadeiras, lajes premoldadas, pisos intertravados e cobogós. A Premoforte tem sempre o produto certo para a sua obra ou reforma. Atendemos a sua necessidade com a melhor qualidade e o preço que cabe no seu bolso. Premoforte Lages Premoldados. Fone 74 999 73 41 40. Organização Mailton César. E olha só, aconteceu no último final de semana, sábado 19, a final da Copa Angico. É um jogo bem disputado aí entre as equipes de Angico dos Dias e River Peixe. River Peixe que saiu na frente aí com o gol de John, né? Mas no segundo tempo sofreu uma virada aí com o gol de Zildo e Jefinho pela equipe do Angico dos Dias, que se consagrou campeão. Então, Copa Angico dos Dias, afinal aí no final de semana passado, Angico dos Dias campeão. Vamos lá para as imagens da final da Copa Angico. Vamos ver lá a entrevista com os atores dos gols, né? Zildo e Jefinho e também o prefeito doutor Enilson aí entregando os troféus. Passando aqui para agradecer o nosso time, Angico dos Dias. Nosso time jogou com muita raça, acreditamos até o final e graças a Deus deu tudo certo. Nossa equipe está de parabéns. Que é o Jefinho Bala. Um abraço para vocês, galera. Estou feliz de ter marcado o gol da vitória. Ah, muito, né? De virada é mais gostoso, né? Passei o jogo todo ali aguardando aquela bola. Graças a Deus sobrou ali e eu coloquei para dentro. Saiu-me com o título, né? É isso aí. Vamos lá, vai. Galera, eu quero primeiramente agradecer a turma que veio aí e comparecer esse final excelente. Bacana, final mesmo, merecida. Os dois times estão de parabéns. Nós sofremos um pouquinho até o final do jogo, mas não desistimos. Conseguimos com o guerreiro que a gente tem, dois golaços. Nosso time é guerreiro demais. Isso é o que dá... Eu fico sem palavras para elogiar esse nosso time. Não desistiu em nenhum momento. E só agradecer mesmo a todos. Todos que compareceram, afinal mesmo, do nível mesmo que merecia. Só isso, Pedro. Castro Supermercado Smart, onde você encontra os melhores preços e a linha mais completa de produtos da cidade. No Castro temos promoções todos os dias e a nossa alegria é sempre te atender bem. Carnes, frios, bebidas, gêneros alimentícios e uma infinidade de produtos das melhores marcas do mercado. E em breve estaremos inaugurando o Atacadão Castro, com uma mega estrutura e o mais variado completo estoque da região. No Castro Atacadão, você vai contar com o serviço prêmio de atendimento de venda no Atacado. Castro Supermercado Smart e Atacadão Castro. A alegria é ter você aqui. E é isso aí, torcedor, amigo. Olha, está tendo aí o campeonato, está acontecendo o campeonato de futebol society lá da localidade Baixão da Onça. Um dos maiores campeonatos aqui do município de Campo Alegre de Luz, pagando aí 10 mil reais em prêmios. E tivemos aí jogos no final de semana. Vamos aqui para os jogos do final de semana, né? Já são aí jogos mata-mata, fase mata-mata. Olha, jogou aí Meninos da Vila. Meninos da Vila venceu aí o time do Lazão pelo placar de 2x1. Tivemos ainda Valentim, Valentim 2, CRM 1 e Gergelim versus Angico Futebol Clube ficaram em 1x1. Esses jogos foram lá no campo... Esses jogos foram aí pelo campeonato de futebol society lá do Baixão da Onça, que já está aí na fase mata-mata. E é isso aí, só lembrando para você que a gente vai estar acompanhando aí os jogos da Copa Peixe. Copa Peixe 2022, uma competição aí que vem com 12 equipes. E a gente vai estar acompanhando e passando para você também as divisões do grupo no próximo programa. Fala minha galera, massa do Peixe e toda a região. Galera, passando aqui para avisar que no próximo final de semana, dia 26 do 3 de 2022, tem a abertura da Copa Peixe, viu? Campeonato mais badalado da região de Campo Alegre de Lourdes, viu? Copa Peixe no oferecimento de Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes e K7 Empreendimentos. Nosso amigo Edmar Azevedo, viu? Copa Peixe, grandes jogos e grandes atrações para você curtir no seu final de semana. E para você ficar por dentro de todos os acontecimentos da Copa Peixe, toda a cobertura aí galera. Siga-nos nas redes sociais, lá no Instagram, Copa Peixe 2022, certo? E fique por dentro de tudo, viu? Copa Peixe, essa é diferenciada. E lembrando para você que no próximo final de semana, sábado 26, domingo de 27, temos aí a abertura do 14º Campeonato de Futebol, lá em Anísio de Abreu, isso mesmo, 14º Campeonato Regional de Futebol. E lembrando que tem aí duas seleções nos representando, representando Campo Alegre de Lourdes, a seleção da Angic Itaia e a seleção de Campo Alegre de Lourdes. A seleção da Angic Itaia joga no domingo, dia 27, contra a seleção de Vazia Branca. E a gente vai para o vídeo aí do nosso amigo Edinho, aí que faz parte da equipe da seleção de Angic Itaia. Aqui quem fala é Ednei, presidente da equipe da Angic Itaia, em nome dos meus parceiros Macário, Bolinha e Marcelo. Estamos aqui passando para convidar todos vocês para no dia 27, está marcando presença lá em Anísio de Abreu, onde nossa equipe enfrentará a equipe de Vazia Branca. Então, desde já, oficializamos o nosso convite para que possamos fazer aquele jogão, Campo Alegre de Lourdes. É isso aí, a equipe da Angic Itaia vem se preparando para fazer um bom campeonato e contamos com o apoio de todos vocês. Vocês, torcedores, são o nosso 12º jogador e com certeza fará a diferença. Um grande abraço e nos vemos lá em Anísio de Abreu, dia 27. Um grande abraço a todos e vamos, e vai dar certo. Um fé em Deus. Um abraço a todos. E é isso aí. E temos também, teremos também a seleção de Campo Alegre de Lourdes nos representando, que estreará aí no dia 10 e no próximo programa a gente traz aí mais informações sobre a estreia da seleção de Campo Alegre de Lourdes. Olha, e você aí na localidade, você que organiza o campeonato de futebol, seja masculino ou feminino, nos procure para a gente estar divulgando aí o teu evento. Você pode entrar em contato aqui pelo número que está passando aqui na tela ou lá no Instagram da KWebTV, para a gente estar aí divulgando o teu esporte. E é isso aí, torcedor amigo. Valeu. Eu, Gilmar Ramos, aqui pela KWebTV. Volto na próxima semana para estar passando aí mais informações do esporte do município e região para você. Valeu, um abraço e até.